Fala amigos guitarristas, tudo bom? Primeiro vídeo do ano, desde já quero desejar um feliz 2023 para todos e vamos iniciar o ano com um formato de vídeo um pouco diferente, vou reagir só que a pedaleiras, por que não? Mas antes de começar tudo isso aqui, eu peço para você que me siga lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram vai me seguindo lá e o mais importante, se inscreve aqui no canal que toda semana de segunda a sexta tem vídeo legal como esse aqui no canal Bem, a Zoom lançou um novo modelo de pedaleira que é a Zoom G2 4 e tem também outra versão dessa pedaleira que é a mesma só que inclui um pedal de expressão que é a Zoom G2 X4 Se eu não estou enganado, pessoal, essa pedaleira ainda não foi lançada aqui no Brasil Eu estava assistindo alguns vídeos dela aqui e eu pensei, pô, seria legal, né? Fazer um react ouvindo o som da pedaleira, os timbres e tal, com essas novas tecnologias, né? Lembrando, pessoal, eu não sou nenhum especialista em pedaleiras não sou aquele tipo de guitarrista que foca mais no equipamento do que na musicalidade O que eu tenho em mãos, eu consigo tirar o som que está ali na minha cabeça e faço acontecer Pedaleira, amplificador, para mim, é uma ferramenta que é necessária e eu sempre uso essas ferramentas com o intuito de acrescentar o meu som e não colocar a ferramenta em primeiro lugar Primeiro lugar, musicalidade, técnica, criatividade Segundo lugar, o equipamento Já falei em outros vídeos que pedaleiras são todas iguais, entre aspas Todas estão com o intuito de fazer a mesma função Simular amplificadores, efeitos e tal O que vai diferenciar que uma tem um timbre característico da empresa Outra segue copiando os timbres mais reais dos amplificadores Enfim, mas todas têm o mesmo intuito Simular Bem pessoal, antes de começar aqui a ouvir o som da pedaleira e tal Eu vou falar algumas informações básicas que essa pedaleira possui Ela já vem com IRs, Impulse Response Falando bonito, da empresa, da própria Zoom Eu não sei ao certo se ela carrega Impulse Response externo Ela tem looper com vários ritmos de batera, blues, heavy metal Isso aí a Zoom já vem fazendo há alguns anos Ela também tem saída, as opções de saída para você ligar direto em amp e também ligar direto em linha Pela minha experiência é a saída, é o tipo de saída mais usada que é para ligar em linha Ela serve como interface de áudio também, USB, para você que não tem uma placa de som, interface Você pode usar ela para gravar suas mini produções, vamos dizer assim Porque você vai fazer uma produção profissional mesmo, não rola muito estar gravando com pedaleira E a Zoom também libera no app dessa pedaleira vários patches Se você é aquele guitarrista preguiçoso que não gosta de estar criando sons Você vai lá no app e tem vários patches aí pronto para você se divertir Bem pessoal, o que eu achei interessante assim, nessa pedaleira É que ela tem alguns patches que simulam timbres consagrados de músicas Desde os anos 50 até os tempos atuais Eu encontrei um vídeo aqui de um cara demonstrando alguns desses patches Alguns desses sons Vamos escutar para ver se realmente está bacana o negócio Para eu dar minha opinião, tá bom? Então vamos lá Os Zoom G2 tem 300 patches Ambos são patches de fábricas e patches de usuários 250 são patches de fábrica E 50 deles são patches vazios, né? Para você criar Eu toquei alguns dos 250 Vamos ver O som de macho, né? Cadê? A ver O som de aşk Você vai se inscrever Al악 E aí Ó E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então tipo, a guitarra passa por vários preamps Vários compressores, equalizadores Tem toda a questão dos microfones O posicionamento Cara, é uma patafalha daquela Então assim Pra você que tem essa nóia De ficar querendo Copiar o timbre Da gravação do disco Do estúdio Copiar esse timbre pra sua pedaleirazinha aí Minúscula Cara, você pode chegar num timbre próximo Semelhante Mas nunca, nunca vai ficar 100% real Principalmente em pedaleiras Então assim São timbres legais Dá pra fazer Vou falar uma coisa Pela minha experiência Assim com timbres Tipo Como a Zoom tá mostrando aqui Timbre de fulano Da música X Cara Pode funcionar assim Você tocando sozinho Às vezes soa legal Mas quando você coloca isso No geral No bolo Numa banda Até mesmo pra uma gravação Quando mistura ali Com os outros instrumentos Fica nada a ver Muitas das vezes Vai ficar um som ruim Por quê? Porque Quando a gente tá trabalhando Numa mix Seja você tocando Com uma banda Ou fazendo uma produção Com outros instrumentos Quando você tem aquele timbre pronto Da música XY Quando ele Se encontra ali Com outros timbres Ele vai ter que soar De acordo com os outros timbres Pra ele se destacar Então você vai ter que mexer Na equalização No volume Com pressão Você vai ter que Alterar muito Aquele timbre Pra ele realmente Se encaixar ali No meio de todo mundo Então a maioria Desses timbres prontos Que vocês encontram aí Em pedaleiras Em plugins Da música X Do guitarrista Y A maioria deles Vão soar legal Vão sim Mas sozinho Você tocando ali sozinho Vai lembrar A musiquinha e tal Mas quando você coloca No bolo geral Você vai ter 99% De chance Desse timbre Dar errado Em relação a valores Como essa pedaleira Ainda não chegou aqui No país Eu encontrei A Zoom G2 For Que é a versão Sem pedal de expressão Em um site aqui E ela está custando 199,99 dólares Vamos ver Quando chegar Aqui no Brasil Óbvio que a versão Com pedal de expressão Vai ser mais cara Então vamos Vamos esperar Mais essa facada Chegar aqui No nosso país Parece ser uma pedaleira Legal Os timbres Lembram Aqueles timbres Que a Zoom Já vem fazendo Há anos Afinal É uma pedaleira Da Zoom E no mais de tudo Parece ser uma pedaleira Prática Para você estudar em casa Tocar ao vivo E tal Mas não caiam Muito nessas Ilusões Desse lance Dos patches De fulano E cicrano Porque como eu falei Maioria das vezes Você vai ter que alterar Esses patches Para soar Legais De acordo Com a situação Que você está trabalhando Bem pessoal É isso O videozinho rápido Aqui Só para Dar uns comments E escutar aqui Fazer um react Sobre esse novo Lançamento da Zoom Se você tem sugestões De pedaleiras Lançamentos Ou até mesmo Pedaleiras Equipamentos mais antigos Deixa aqui nos comentários Que a gente faz vídeo Beleza? Redes sociais aparecendo em algum lugar Vai me seguindo lá No meu Instagram E o mais importante Se inscreve aqui no canal Toda semana Conteúdo bacana aqui Mais uma vez Muito obrigado pela atenção Até o próximo Valeu Um abraço